Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais dicas marotas aí usando da bondade que existe no jogo. Hehe, os macetinhos, né? Pra gente poder conquistar muitas coisinhas de maneira fácil que muitas das vezes, se a gente for seguir a risca, vai demorar. Vocês viram o macete que nós já mostramos aqui no canal pra como você conseguir uma quantidade infinita de lingotes de tungstênio e também lingotes de níquel. Porém, ficou faltando aí os lingotes de carbono que são necessários. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no inventário, bora lá, aqui na bolsa. Esse cara aqui, ó. Ó, o lingote de carbono. Esse cara em específico, nós utilizamos, né, pra... Ó, já tá até escrito aí, ó. Lingote usado pra aumentar a qualidade de um equipamento de bom pra superior. Então nós temos no inventário aqueles itens, né, que eles são de cor cinza. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Pra poder mostrar pra... Aqui, ó. Por exemplo, essa lança aqui, tá vendo? A lança de Fird, ela tá ali, ó, na classe bom. Tá vendo ali? Classe bom. Com esse lingote de carbono, eu vou até o Gunnar, né, lá no assentamento e consigo upar ela pra este nível, que é o nível superior. Pra depois, sim, vocês usando aqueles lingotes de níquel e também de tungstênio, vocês consigam deixar ela no nível máximo, né, que é aí o mítico, beleza? Então, bora lá. Com... Onde que a gente pode fazer esse farm infinito de lingote de carbono? Então, pessoal, vou mostrar pra vocês a localização exata aqui no mapa, beleza? Vocês começam aqui, beleza? Em Havenstorp, certo? E aí vocês vão subindo, ó, até chegar exatamente nessa localização em Leicestershire, beleza? Bem aqui, ó, nessa estradinha, bem nessa estradinha aqui, ó, fica próximo de um ponto de mistério, beleza? Um altar de oferenda. Não tem como errar, beleza? Olha só, o altar tá aqui na frente, ó, tá? Você chegando aqui, pessoal, é bem aqui, ó, nessa decidinha que o milagre acontece, tá? Então, vamos lá. O procedimento é exatamente igual dos outros farms de lingote. Você tem que vir aqui, salvar. Eu tenho aqui um salve que eu usei no último vídeo de lingote, eu vou pegar nele mesmo. Então, vamos lá. O 17, salvei. Assim que eu salvar, eu vou carregar o 17 de novo. Beleza, galera, carregou, sobe com a Sunin, já dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Aquele malaca ali do meio, que tem um douradinho com ele, é o boneco que tem o lingote de carbono e que vai dropar pra gente. Cara, basicamente é o quê? Você ir lá e detonar com ele. Deixa eu até pegar aqui, né? Eu tô treinando com essas arminhas aqui, vamos ver qual é que é. Ó, esse cara... Ó, errou o cara ainda. Não é danada. Só a gente acabar com eles rapidinho. Já era. Então, vamos lá. Pegamos aí, ó. Lingote de carbono. Beleza? Galera, é o mesmo esquema. Vamos só dar uma olhada aqui no inventário, ó. Então, olha aqui. Eu tô com 4 agora, tá vendo? Vamos lá. Salvar. 17. Carrega. Eu tô jogando no PC, pessoal. Então, tá instalado no SSD, né? Então, é bem mais prático aqui esse carregamento. Mas eu sei que pra galera que tá jogando nos consoles da geração anterior, é mais complicado fazer esses farms. Eu sei, vocês sempre reclamam. Comentam comigo, né? Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, se a gente olha aqui, ó. Olha lá. Esse cara, ele vai respawnar eternamente, velho. Vamos lá de novo. Mesmo esquema. Já foi. Tá aí. Lingote de carbono. Se eu for olhar, agora eu tenho 5. Olha lá. 5. Repito exatamente a mesma coisa. Infinitamente, galera. Infinitamente. Tá funcionando, tá? Não é bem um glitch, tá? Isso aqui existe no jogo. Pelo menos até o momento, qualquer boneco desse tipo que você detonar eles, fizer isso aqui, eles vão respawnar, cara. Mesma coisa. Voltou? Suni dá uma espiada lá. Olha aí, ó. Tá lá, ó. Tá vendo ali? Mano. Eterno. Pronto. Tá aí. Lingote de carbono. Se for olhar aqui. 6. E é só repetir esse procedimento, pessoal. Como eu falei pra vocês, né? Infinitamente. Não tem erro. Vai funcionar. E você vai poder upar todas as suas armas. Agora sim o ciclo tá completo, tá? Usa o carbono pra poder upar de bom... Perdão. De... É. De bom pra superior. Depois o lingote de níquel. Vai estar tudo na descrição os links, tá? Você vai usar o de níquel depois pra subir eles pra outra classe. E por fim vocês vão conseguir o de tungstênio pra subir pra... pra mítico. Beleza? Não tem erro, caras. Bem de boa. Só fazer e correr pro abraço. Beleza? Pessoal, não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. Os links todos na descrição. E agora, né? Vocês estão vendo que nós temos uma loja exclusiva do canal. Meu, vai lá. Dá uma espiada. Que tudo que a gente fez lá é com muito carinho e amor pra vocês mesmos, tá, pessoal? Gostando, adquira as peças com a gente também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.